Agora veja essa história no Rio Grande do Sul. Ela mostra que ponto chega a liberdade de ação dos criminosos, mesmo atrás das grades. Um deles fazia lives, transmissões ao vivo, pela internet, de dentro da penitenciária. As transmissões ao vivo ocorriam de dentro da penitenciária de alta segurança de charqueadas. Nos vídeos, Rubens da Silva Crosta, conhecido como o Bugada Glock, mostra a rotina na cadeia, caminhando pelas galerias sem medo de ser flagrado. Salve, família. Bom dia a todos. Realize. Como é que está o mundão aí? Só para avisar que o pai está chegando. Preso há mais de um ano pelos crimes de roubo e extorsão, Bugada escolhia diferentes cenários para as lives. Dentro da cela, nos corredores e até no pátio, durante o banho de sol. Ali, ele consumia drogas, mostrava como era fácil o acesso a aparelhos eletrônicos e o lucro obtido com os crimes. Em um dos vídeos, ao exibir um bolo de dinheiro, escreve quem diz que nós estamos sofrendo? Aí, povo da cachoeirinha, vamos dar uma contada no malote. Atrás das grades, o criminoso levava uma vida de muitas mordomias e ostentação. Tudo era registrado bem próximo dos agentes penitenciários e compartilhado com a família e os amigos pelas redes sociais. Mesmo assim, no fim do ano, Bulga recebeu o benefício da progressão de regime, sendo transferido do regime fechado para o semiaberto. No nosso entendimento, o agente penitenciário é que tem que fazer essa função de controle, de segurança, de movimentação dos apenados dentro da galeria, né? Para que, inclusive, ela funcione da melhor forma e até não aconteça situações como essa, né? A superintendência dos serviços penitenciários do Estado não comentou o caso. O Ministério Público do Rio Grande do Sul deve solicitar investigação nos próximos dias.